Duas pessoas ficaram feridas durante uma confusão na praça Cesar Alvim, em Caratinga. Olha lá, confusão, uma correria, olha lá, mania. Olha lá, vão lá na praça, fazer o que? Não, tomar um sorvete lá, um açaí, não sei o que, não sei o que. A confusão. O que é isso, gente? Todo mundo chutando todo mundo, que confusão. Misericórdia. Pancadaria, né? A polícia militar foi acionada e, chegando ao local, visualizou um homem ensanguentado, né, com ferimento na região da cabeça, braços e perna. A vítima foi agredida por oito homens com chutes e socos. O desentendimento foi motivado pela descida em um ponto de parada da carreta da alegria. Por que desceu? Não pode descer, não? Hã? A vítima embarcou na carreta da alegria. É, carreta da alegria? É, com um amigo, né, e quando chegaram próximo à praça Cesar Alvim, pediram pra descer fora do ponto determinado à frente. E, no momento em que as agressões iniciaram, foi constatado que a vítima tinha um mandado de prisão em aberto, né, após atendimento médico, foi conduzida pra delegacia de polícia civil em Caratinga, apanhou e ainda foi presa. Mandado de prisão em aberto. Desceu no ponto, pediu pra descer no ponto errado. Não pode não, ô Bebiano? É, se tá na carreta e, tipo assim, para aqui pra mim, aí você apanha? Hã? Ah, não, nos pontos que a prefeitura determinou, entendi. Ah, provavelmente ele pediu pra descer aqui, que ele falou, ó, deve ter um pessoal me esperando ali. É, porque descer fora do ponto, entrar na pancada, aí eu tô fora, né? Gente do céu! É, o trenzinho da alegria terminou numa tristeza danada pra ele, né? Olha lá! Olha, olha! Ó! Que isso, papizoteando lá! Gente do céu! É, o ser humano... Eu sei não, viu? Deixa pra lá.